Salve, salve! Que a Graça e a Paz de Cristo esteja aí reinando nos vossos corações. Desde já quero pedir a Deus que dê um lindo dia para vocês que estão aí me assistindo. Não sei como você se encontra nesse momento, mas que Deus possa estar confortando aí o seu coração. Hoje estaremos trazendo uma meditação, uma rápida meditação, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Mas antes, gostaria que você fizesse parte aí dessa plataforma, se inscrevendo nela. Não esqueça também de deixar aí o seu like, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Tiago 5, 17 diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós, E orou a Deus pedindo para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu. Quer dizer, esse é um versículo que ele está relacionado com o texto lá do livro de 1º, 1º Reis, capítulo 17. Na verdade, quem fez essa oração foi o profeta Elias. Mas por que ele fez essa oração? Com que objetivo ele orou a Deus pedindo para que não chovesse? Que intimidade é essa de um homem de Deus se prostrar diante do Senhor, orar a ele pedindo para que não chovesse, já que chuva sempre é bênção porque ela produz frutos para a terra, além de produzir os frutos para a terra, também satisfaz, beneficia as necessidades do homem, que é a água. Ele sabe que é um recurso natural indispensável para a vida. Então por quê? Por que você acha que Elias orou a Deus? É uma história longa, mas eu vou resumir. Na verdade, naquela época, após a morte do rei Salomão, quem veio assumir o trono foi realmente Roboão, seu filho. E isso fez com que a nação de Israel viesse a sofrer algumas consequências espirituais, políticas, porque o seu pai Salomão era um homem que viveu muito tempo, reinou em Israel. E como era permitido naquela época a poligamia, então ele se envolveu com várias mulheres. E inclusive entre essas mulheres estavam algumas que não eram do agrado do Senhor, porque Deus não se agradava em que o homem viesse a se envolver com mulheres estranhas. E Salomão se envolveu com muitas mulheres egípcias, etéias, fenícies e assim sucessivamente. E com isso trouxe para o reino de Israel, a nação de Israel, muitas idolatrias, fazendo com que as pessoas começassem a ficar com a sua fé debilitada. Após a morte de Salomão, então, o seu filho Roboão começou a assumir o trono e eram cobrados altos impostos desde que seu pai reinava. E as pessoas estavam insatisfeitas com isso. É claro que Deus é a favor de que vocês paguem os impostos, mas não de que seja um imposto realmente um absurdo. E era isso que estava acontecendo. O Roboão realmente entrou e tiveram aquele conflito político para que eles viessem a abaixar os impostos e ele não abaixou. Ele pesou muito mais a mão. E com isso criou um conflito muito grande entre a nação de Israel e aquelas pessoas começaram, então, a criar uma divisão. Dividiu, então, esse reino que era unido, era uma nação única que adorava ao Senhor lá em Jerusalém, no tempo de Jerusalém, as pessoas adoravam ao Senhor ali espiritualmente, mas conforme essa divisão que houve, então houve uma quebra aí e dividiu-se o reino em dois. Então, na verdade, ficou Judá, né? Como ao sul ficou Judá, cuja capitão era Jerusalém, e ao norte ficou Israel, cuja capitão era em Samaria. Por isso houve essa divisão aí entre as pessoas. E durante esse período agora, dessa divisão, Jeroboão, que estava reinando agora, ele pede para as pessoas não irem a Jerusalém. Ele faz um decreto e proíbe que as pessoas deixem a Jerusalém para adorar ao Senhor, para buscar a Deus, para que eles não pudessem ir ao templo. E isso foi fazendo com que as pessoas ficassem com a sua fé mais debilitada, fizeram com que eles ficassem muito mais enfraquecidos. Isso levou as pessoas a buscarem outros deuses. E ficou difícil, então, para que eles pudessem adorar ao Senhor. Então, o que aconteceu? Na verdade, após esse conflito, vieram outros problemas. E devido a essa nação estar prostrando-se diante de deuses estranhos, Deus disse que esses reinados, essas pessoas, não eram realmente, estavam agradando a ele. E com isso, as pessoas começaram a se envolver tanto com muitos problemas, e eram outros reinos. Depois chegou a vez de estar reinando agora, o reino Acabe. E Acabe era um homem que começou a governar Israel. E no ano de 1988 a.C. E Acabe, na verdade, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Muito mais do que os outros reis que vieram antes dele, diz a palavra do Senhor. E com isso, ele, além de ter instituído dentro da nação de Israel o pecado da idolatria, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que era, na verdade, uma sacerdotisa, cujo seu pai é Baal. Eles adoravam, então, o Deus Baal. Além de ter casado com essa mulher, além de ter andado nos pecados de Jeroboão, ainda casou com essa mulher sacerdotisa, que praticou muito mais idolatria. E isso fez com que as pessoas virassem totalmente as costas para Deus e Deus não ficou satisfeito com isso. Então, Deus providenciou agora o profeta Elias. Levantou o profeta Elias para que ele fosse até o rei Acabe. O rei Acabe. E ali, Acabe, então, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, a partir de hoje não haverá mais chuva e nem ovário sobre essa terra até o dia em que eu determinar novamente que chuva. Você estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo aquilo não por ele, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi levantado para Deus, para ser boca do Senhor, profeta do Senhor, para ser realmente, ele é a misericórdia de Deus naquele lugar, para que ele viesse mostrar para o rei Acabe que existia um Deus que era maior do que aquilo. Porque além desses deuses, Etbaal, existia ainda a Zera, que era a deusa da fertilidade, onde fazia realmente os trovões, relâmpagos, e produzia muitos frutos, e eles atribuíam tudo aquilo, na verdade, a esses deuses. Então, Deus não estava satisfeito com isso. Portanto, o profeta Elias entra com a ação e diz, olha, a partir de hoje não vai haver mais chuva. Haverá uma seca durante três anos e seis meses. Vai virar realmente aqui uma crise terrível. E Acabe realmente, e ficou sem saber o que fazer diante dessa situação para algum instante, mas Deus sabia que Acabe não ia deixar barato, ia perseguir o profeta Elias. E Deus realmente manda ele sair daquele lugar. Ele fica ali próximo ao Jordão, no ribeiro de Querite, é alimentado ali por corvos, como pão de manhã e carne de manhã e à noite, e bebe água do ribeiro até que se seque e Deus encaminha ele novamente lá para uma viúva de Sarepta, uma pobre viúva, que na verdade não tinha quase nada, porque a seca, a crise já tinha chegado, só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de farinha na vasilha e azeite na botija. Mas Deus pede que ele vá parar para que aquela pobre viúva o alimente. Olha que situação incrível, né? Mas Deus sabe fazer todas as coisas, porque Deus é o provedor de todas as coisas. Mesmo diante de uma situação difícil, você passando por perseguições e luta, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai abrir uma porta para você, mesmo em situações difíceis. aquela mulher estava prestes a fazer o bolinho para comer ela e seu filho morrer. Ele chega lá e diz para ela, olha, faça para mim um bolo, primeiro para mim, depois para vocês. E ela realmente começa a dizer, olha, eu só tenho isso para o meu filho, vamos comer e beber e dormir e morrer. Vamos comer e no dia seguinte não teria mais vida. Mas ela ouve a voz do profeta, vai lá, faz o bolo e realmente dá o primeiro pedaço para ele. E quando ela volta para pegar para ela e para seu filho, a palavra de Deus diz que ali continuava tendo farinha e azeite na botija até que se fartou, até que se encheu por muitos e muitos anos. Então isso nos mostra que Deus é o Deus da providência, é o Deus realmente que ouve o teu servo, que está pronto para abençoar o teu servo e aqueles que estiverem ao seu redor. Mas para isso é necessário que alguém tenha comunhão e intimidade com ele. A crise veio, a situação ficou difícil naquele lugar, mas depois que cumpri da palavra do Senhor, depois que passou três anos e seis meses, ele volta, ora ao Senhor, está lá em Tiago 5,18. Novamente ele volta a orar e Deus manda a chuva sobre a terra e todas as coisas voltam a fluir. Ou seja, tudo isso aconteceu para mostrar a nação israelita, para mostrar aos reis e para que aquelas pessoas pudessem entender que existe um Deus que é maior que todas as coisas, é que ele que tem o domínio e o controle de todas as coisas. É ele quem dá o sol, a chuva e o mantimento, o ar para respirar sobre toda a face da terra. Por isso, nós temos que nos prostrarmos somente diante do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Somente ele merece toda a adoração, porque quando as pessoas viram as costas para Deus, Deus realmente não fica satisfeito. Mas sempre levanta alguém para fazer com que as pessoas creiam que ele existe e que possam novamente voltar para ele. Isso nos lembra o sacrifício de Cristo na cruz. As pessoas estavam perecendo, sem vida, andávamos com ovelhas desgarradas, mas foi necessário mudar Cristo para morrer em nosso lugar, para nos dar uma oportunidade novamente a voltar para os céus. Creia nisso. Deus quer te dar uma oportunidade para que você realmente seja salvo. seja salvo. Se você ouvir a voz do Senhor, seja por um líder, por um pastor, por qualquer cristão que seja, verifique na palavra se as palavras realmente são de Deus e veja que Deus está abrindo a porta para que você possa ter uma nova oportunidade. Abra o coração para que Ele possa reinar, te abençoar e você realmente ter um lugar reservado no céu. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe poderosamente mais e mais a sua vida em nome de Cristo. Deus abençoe poderosamente